Cara, agora eu lembrei de uma coisa, falando... Eu joguei ali 4, 5, 6 anos, depois eu dei uma... Meu pai me colocou depois assim numa escolinha de futebol, basquete, umas coisas que eu queria até. E daí acabou que eu voltei pro tênis, eu gostava do tênis, né? Acho que foi com 8, 8 ou 9 anos isso. Acho que era com 8. Daí treinando e tal, e pô, naquela época eu já... Tinha muito os jogos em casa, assim, Grand Slam, Guga, na época era o Guga, né, tal. E, pô, eu gostava de assistir, meus pais gostavam e tal. E eu já tinha aquilo como uma inspiração, assim, eu via aquilo e eu queria estar naquele ambiente. Eu sentia que eu queria estar lá. Então, quando eu comecei a treinar, eu já tinha mais ou menos isso na cabeça, assim, que eu queria ser profissional, né? E daí chegou num momento, talvez ele vai lembrar disso, não sei se ele tá assistindo, se ele vai assistir, mas é o João Paulo, em minha nossa, que ele é um professor de tênis, dá aula de beat tênis também hoje. Ele perguntou pra cada um, assim, na equipezinha lá, ah, o que que tu quer com tênis? Ah, eu quero saúde, quero me divertir e tal. E na época eu lembro que eu falei assim, pô, eu quero ser profissional. Falei, né? Falei ali. Claro. E algum dos moleques, putz, eu não vou lembrar quem era, assim, mas algum dos moleques, a galera tá rindo pra caramba, aquela coisa, aquela zoada. Óbvio, né? Ah, o cara, maluco e tal. E aí, putz, e aquilo me deixou meio marcado, assim, disse, cara, eu vou... Caralho. Mas tu virou isso como incentivo? Virou como incentivo, aham. Então eu treinava bem... Tu poderia ter ficado puto, desmotivado, mas não, tu virou... Não, não, eu fiquei... Não, fiquei puto, né? Claro. Eu fiquei puto, na época eu era criança e tal, eu fiquei puto até. Mas... Aham. Mas eu não era, eu ficava puto e guardava, né? Eu ficava pra mim, assim, e... E aí, mas me serviu como motivação. Então foi... Porra, ali eu... E tu lembra do teu primeiro campeonato? Lembro, foi no Bela Vista. Tu tinha quantos anos, aproximadamente? Tinha nove, eu acho. Nove anos? Por ali. Como é que foi? O que é que tu lembra desse primeiro campeonato? É, eu ganhei o primeiro. Ah, pô, ali é fácil demais. É bom, foi legal, foi legal. E esse foi com o teu irmão junto? Não, não, esse não. Meu irmão era mais... Naquela época eu ainda perdia pra ele. Tá, mas tu ganhou, pô, com nove anos. Era o torneio, assim, era soft tênis o nome. Era a categoria das crianças, a mais baixa, né? Então foi ali que eu comecei a jogar, ali. Foi o primeiro torneio. Mas ali era só as pessoas do clube, digamos. Era um campeonato que foi a tua primeira experiência de competição, de competir. Acho que isso já é um negócio legal. Mas, assim, não tinha pessoas no teu nível ou tinha... Não, tinha, tinha... Tinha outras crianças, né? E eu lembro até que a final foi contra um rapaz que era bem mais alto, assim. Não sei a idade dele, mas ele era mais alto que eu. E na época o meu pai não queria me colocar na competição. Só que o João Paulo, ali, o professor, ele incentivou. Disse, cara, ele tá jogando bem e tal. E eu queria, né? Óbvio, eu tava querendo jogar. Mas... Meu pai, putz, não, porque eu acho cedo e tal. E talvez, né? Sei lá, pode... Não sei qual que era a ideia dele, né? Na verdade, mas... Mas, enfim, daí o professor acabou convencendo ele a colocar no torneio e aí... Aí tu ganhou. E seguindo a partir dali, tu ganhou esse campeonato. Como foi, assim, esse processo? Eu quero tentar chegar ao processo da tua vida até a gente chegar no beat tênis. Mas o que foi acontecendo nesses... Não, daí eu joguei outros, né? Fui jogando esses torneios ali sempre no Bela Vista. No início foi sempre... Não saía muito pra jogar ainda, né? Jogava os torneios que tinha ali. Eu lembro que daí, hoje, tem um rapaz que joga beat tênis ali na Blue Beach até, que é o Pedro Zip, e na época ele era meio que o meu rival ali do tênis. Ele... A gente sempre fazia as finais ali do tênis, era eu e ele. Uma hora eu ganhava, outra hora ele ganhava. Então, e hoje ele... Eu comecei bem antes, a jogar beat bem antes que ele, mas ele tá jogando... Tá jogando bem, acho que tá jogando na... Na, se eu não me engano, na Avançado. É a gurisão que era meu rival ali, né? Então, ele talvez tenha motivação de, em algum momento, conseguir competir contra você de novo. Eu não sei qual que é a ideia dele, mas... Ele começou a se rivalizar de novo aí. Descobriu meu plano. Tá, e... Bom, tu ganhou ali, tu continuou nessa etapa. Como é que era a tua adolescência daí? O quanto que o tênis representava realmente o teu dia a dia? Ele era um esporte que tu tinha condições, que tu tinha qualidade, tu conseguia competir e ganhar, mas tu já tinha outras coisas entrando na tua vida? Eu tu falo, não, não, eu tô começando a viver pro tênis. Eu comecei bem, igual eu te falei ali, eu comecei bem cedo já a pensar... Ser profissional. Assim, é, exato, a treinar e querer jogar e querer treinar e querer participar de torneio, né? Então, eu já fui muito cedo, assim, pro lado de profissionalizar, né? Uma certa profissionalização e, assim, às vezes largando um pouco mão de outras coisas, assim... Mas porque eu queria mesmo. Não era nada de... Igual eu falei, nada forçado, nada... É porque eu realmente queria. E qual que foi o ponto alto que tu botaria? Quando que tu parou de jogar tênis? E por quê? E o ponto que tu foi, assim, pra ti que mais te marca na tua carreira do tênis, vamos dizer assim? Sim, então, daí... Aí que aconteceu, a gente... Eu fui treinar em Brusque um tempo, é... Daí, essa parte sempre foi decisão do meu pai, assim, daí... Pegou e agora eu vou treinar em Brusque, tal. Daí fui. Depois, voltei a treinar na PSP, que é uma academia de tênis hoje, que ainda existe ela ali, né? Perto do Bela Vista, bem pertinho do Bela Vista. Que na época tinha o Ricardo Pimentel, que era um professor de tênis que tinha saído... Recém saído do Larri Passos, que ele dava aula no Larri Passos e veio pra cá e... Putz, meu pai achou uma oportunidade e tal. E... Naquela época ali, foi muito boa pra mim. Eu tava treinando bem, jogando bem, assim, gostando bastante dos treinamentos. E... Acho que foi, assim, a minha melhor época, assim, no tênis foi ali, sabe? E... E joguei, assim, joguei daí, joguei a nível nacional, cheguei a ser o segundo do Brasil, na 16 anos, tal. E... Enfim, tava curtindo bastante. Depois disso, aconteceu alguns problemas ali, acabou se desfazendo a equipe. O Pimentel foi pra outro clube, que ainda fui junto com ele, treinei mais um período com ele. E depois, acabou que a equipe tava muito pequena e meu pai achou melhor me mandar pro Itajaí, que é onde tem um centro de treinamento, até hoje também muito grande. E lá... Lá o treinamento era uma equipe bem maior, né? Uma estrutura maior e uma equipe bem maior. E... Bom, daí eu comecei a jogar os torneios profissionais mesmo. Cheguei a fazer cinco pontos na TP, que é o ranking profissional, né? Só que depois eu acabei tendo alguns resultados ruins, né? Porque era novo, né? Puts, não sei por que que a gente tinha aquela ideia, na época de... Cara, tu tinha que ser... Tinha que estourar rápido. É, rápido, e parecia que tinha que ser uma coisa correndo contra o tempo, sabe? E hoje a gente vê que não é tão assim, assim, ó, pessoal... Às vezes tem gente que realmente estoura muito rápido, mas tem outros que... É do tipo, se eu não tiver no nível X com 18, eu não vou ser o que eu quero e não vou... E daí é melhor nem fazer. Exatamente. Não gastou fechado, né? Exatamente. Mas aí tu tá sempre nivelando pra aquele cara que atingiu aquele... É, putz, daí às vezes tu pegava alguém que era, pô, baita de uma exceção, né? Tipo... E botava como se fosse a regra. E colocava, putz, é, o cara tem que estourar assim, igual... E não era bem assim, né? Mas na época, na minha cabeça era assim. E, cara, daí eu comecei a ter alguns resultados ruins, alguma... Pô, tava entrando já em filtro e tal, mas tava... Pô, tava perdendo alguns jogos que não era pra perder e, enfim... Acabei desmotivando e... Ah, agora... Larguei a mão. Tu lembra do dia que tu falou não quero mais? Cara, o dia, assim, exatamente... Eu não lembro, mas eu lembro do momento, assim, que foi... Que eu tava, assim, tava meio de saco cheio mesmo, assim, de jogar. Putz, a gente tinha uma rotina de treino muito intensa, assim, no tênis... Quem joga tênis sabe, assim, que é... A gente treinava de manhã parte física e quadra. Então era, por exemplo, começava às oito horas da manhã, oito, oito e meia. Treinava parte física, uma hora, uma hora e meia. Depois quadra, mais umas duas horas. Depois da tarde, quadra de novo, mais uma hora e meia, duas horas. E físico de novo. Então, pô, era o dia inteiro praticamente treinando. Caraca. É, todo dia. De segunda a sexta. Dessa jornada, já no ponto profissional, ali na... Tem... Quais partidas te marcam, assim? Tem algumas em específico? Seja vitória ou seja derrota? Cara... Alguma lição, alguma coisa que tu sabe que te moldou de alguma forma, assim, te marcou? Eu lembro dos meus primeiros pontos, assim, na ATP, que foram vitórias que marcaram. É... Mas, acho que uma das mais marcantes foi quando eu joguei contra... Contra um cara que, na época, era o cabeção do torneio. Era cento e pouco, assim, no ranking mundial, que era uma coisa boa, né? E eu fiz um jogo bom ali com ele. Acabei ganhando um sete, não lembro nem se foi o primeiro ou o segundo, mas perdi na negra, assim. Seis, quatro na negra. Então, foi... Pra mim, naquela época, ainda tava me motivando, porque eu tava... Pô, tava vendo que tava num nível legal. É... Foi um dos jogos que me marcou, assim. Mas não... Sinceramente, não tem muita... Na verdade, as coisas não me marcam muito. Não. Isso que é a verdade. É porque tu olha bastante pra... Sei lá, tu definiu muita coisa ali pra frente. E após tu decidir que tu não queria mais saber de tênis. Uhum. Quanto tempo até o Beach Tênis aparecer na tua vida? Com quantos anos tu largou o tênis? Foram uns três anos, se eu não me engano. Pouco, até achei que sim. Eu tinha 19, quando eu larguei o tênis. Deixa eu me lembrar agora certinho. Tô com 29... É, é isso aí. Mas daí tu foi fazer o quê? Abandonou, falou assim, não quero mais saber da porra do tênis, tu... Nem pra brincar tu jogava? Não, cara. Daí eu comecei a fazer engenharia civil. Sei lá. Daí eu tava meio doido, assim. Eu não sabia o que eu ia fazer da minha vida. E eu, pô, foi meio que uma coisa também, né, eu tava... Eu tinha muito claro que eu queria aquilo pra minha vida, né, jogar tênis e... E aí na época, cara, tá, vou parar, mas o que tu vai fazer? Ah, vou fazer engenharia. Tá, beleza. Fui fazer engenharia, que era a formação do meu pai, do meu irmão mais velho também, do Shalom. E... Enfim, fiz alguns semestres também, não curtei... Não era minha praia, cara, tava mal naquela época. Tava mal. E aí parei, parei de fazer engenharia. E ali, eu comecei... Três anos depois, né, eu comecei a... A ter contato com o Beat Tênis, que foi por causa da outra professora aqui de Blumenau, que é a Chana Lise, o nome dela. Ela também joga o circuito mundial. Eu acho que ela tá entre os 50 do mundo, no feminino. E foi a convite dela que eu entrei no Beat Tênis. Fala, Sapiens! Gostou desse corte? Então, curte, se inscreve, compartilha. Nos segue nas nossas redes sociais, que isso ajuda bastante a esse conteúdo chegar a mais pessoas. É isso. Valeu! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Música